Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de kit pvp aqui no rede de carros. Vamos tocar aqui hoje com alguns kits. Quero saber aqui com qual que eu vou começar. Acho que eu vou te... Scomper! Vamos ficar ao início escompando. Ah é? Ah é? Esse vídeo te explica aqui no canal, cara. Veja o que foi. Explica o escondido. Só comecei bem escompando. E aí... E aí... E aí... Espiralizando... Deixa eu tente aqui e coloque em mim. Aqui... Tente aqui... Ou seja, que coisa inclusive que vi que nos faz à estação. Peguei. 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 É, é. Droga. 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 É só cara aqui. Vou pegar outro aqui, esse galo é ele. Vou pegar outro aqui, esse galo é ele. O seu intenso. 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 O seu intenso.